Olá, meus amores! Meu nome é Franci, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, eu vou ensinar vocês a fazerem esse barrado de crochê, tá? O modelinho, ele tem cinco carreiras. Não parece, parece quatro, né? Mas a primeira aqui, ela é fininha mesmo. E eu, pra esse modelo, eu vou utilizar a linha Anne, tá? Tex 295. Vou fazer com a agulha correspondente, que é a agulha de número 1,75. E vou trabalhar com um paninho de amostra. Então, eu te convido a se inscrever no canal, caso você não seja inscrita. Deixar teu like, compartilha o vídeo aí num grupo de Facebook, ou no WhatsApp mesmo, com alguém que possa gostar desse tipo de conteúdo. E vamos lá! Bom, gente, eu vou começar aqui pelo canto, tá? E hoje eu vou fazer o caseado normal em volta de todo o meu paninho, tá? Ó, trago a linha até a lateral da bainha aqui. Busco a linha, passo aqui por dentro do fio, faço duas correntinhas pra chegar no meu canto. Aqui no canto faço um perfuro no paninho, então, faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas. Vem aqui, ó, no perfuro do ponto inicial e faço um ponto baixo alongado. Faço duas correntinhas. Deixo a distância necessária, então, no paninho faço um ponto baixo alongado. Duas correntinhas. Deixo a distância, venho aqui no meu paninho e faço um ponto baixo alongado. Sempre tendo cuidado, então, pros pontos baixos ficarem numa mesma altura, tá? Se tu não tem bainha, tu pode medir com o próprio dedo, assim, ó. E eu vou fazer em volta de todo o meu paninho, tá? Quando eu chegar aqui, eu vou caminhar com ponto baixíssimo até o canto pra começar a trabalhar o barrado nessa lateral. Então, outra coisa. O barrado de hoje, ele é múltiplo de três mais um. Isso significa que eu vou fazer de três em três caseados, tá? Três, 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 três. E no final tem que sobrar um sozinho. Pra dar certo o nosso modelinho de hoje, tá? Vou seguir fazendo aqui. Quando eu concluir, eu volto pra mostrar a nossa primeira carreira. Nessa nossa primeira carreira, eu vou subir aqui com uma correntinha. E, então, aqui no primeiro ponto, sobre o ponto baixo aqui, eu vou fazer um ponto baixo, tá? Aqui. No espaço aqui do meu caseado, eu vou fazer dois pontos baixos. Um. Dois. E sobre o ponto baixo aqui, ó, um ponto baixo. Fiz isso, fiz um bloquinho de quatro pontos baixos, ó, usei todo o primeiro caseado, tá? Agora, eu vou subir com oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Venho aqui, ó, pulo um, dois caseados. E sobre esse ponto baixo, eu começo um bloquinho de pontos baixos, tá? Faço um sobre ele. Dois dentro aqui do espaço do caseado. Aqui. E um sobre o ponto baixo aqui. Então, subo aqui com oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Pulo dois caseados. E aqui, começo mais um bloquinho de quatro pontos baixos, tá? Vai ser assim até concluir a carreira. A gente vai fazer assim até chegar no finalzinho. E no finalzinho, vai ter que ficar o último caseado com quatro pontos baixos pra ficar como começou aqui, tá? Como começou aqui. Vai ficar assim até o final. Então, eu vou concluir essa carreira. Quando eu terminar, eu volto pra mostrar a nossa próxima. Bom, concluí a primeira carreira aqui, ó. Ela ficou assim. Agora, eu vou virar o meu trabalho. E aqui, ó, dentro dessa correntinha que a gente vai trabalhar, tá? Eu vou laçar a linha na agulha. E aqui, ó, usando esse espaço, aqui eu vou fazer cinco pontos altos, tá? Um, dois, três, quatro, cinco. Fiz isso aqui, agora, faço três correntinhas. Uma, duas, três. Laço a linha na agulha, venho aqui e faço mais cinco pontos altos, tá? Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Ficou assim, ó, o nosso pontinho. Laço a linha na agulha, pulo pro próximo intervalo aqui e mesma coisa, tá? Vou fazer cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Faço três correntinhas. Uma, duas, três. Laço a linha na agulha, venho aqui e faço mais cinco pontos altos. Um. Dois. 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 E cinco. Então, laço a linha na agulha e pulo pro próximo. Assim, eu sigo fazendo até o final da carreira, tá? Vou mostrar os leques assim, tá? Vou concluir aqui. Quando eu terminar, volto pra mostrar a nossa próxima. Bom, concluí aqui essa carreira. Olhem como ficou. Terminou em ponto baixo sobre o ponto baixo, tá? Ficou assim. Agora, eu vou virar aqui o meu trabalho. Eu vou subir com três correntinhas. Uma, duas, três. Então, eu vou laçar a linha na agulha. Vou pular aqui, ó, dois pontos. E aqui no terceiro, eu começo a fazer um ponto alto pra cada ponto de base, tá? Aqui, eu vou fazer um sobre cada um desses três que ficaram. Aqui. Dois. Três. Então, eu vou fazer dois aqui dentro dessa correntinha agora. Pra totalizar cinco que nem na carreira anterior, tá? Aqui assim. Fiz isso. Faço as três correntinhas. Uma, duas, três. Laço a linha na agulha. Venho aqui e faço dois pontos altos dentro aqui do meu leque, né? Um. Dois. Então, faço um ponto alto aqui pra cada ponto de base, até totalizar cinco. Só vou usar três ali, tá? Um aqui. Dois. E três. Então, ficou assim, ó, o nosso motivo. Vou laçar a linha na agulha, pulo aqui, ó, dois pontos altos desse próximo motivo. E no terceiro, faço um ponto alto. E começa a mesma coisa, tá? Começa o mesmo procedimento que eu fiz pra fazer esse. Vou fazer um ponto alto sobre cada um desses pontos altos que aparecem ainda aqui, ó. São três. Aqui, sobre os pontos altos. Dois dentro desse intervalo aqui. Um. Dois. Então, vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Laço a linha na agulha. Faço dois aqui. Um. Dois. E faço três, um sobre cada um dos pontos altos aqui. Sem deixar intervalo. Um. Dois. E três. Então, novamente, sem fazer correntinha nenhuma, laço a linha, pulo pro próximo. Pulo dois pontos altos. E começo a partir do terceiro. E vai ficar assim daí, ó. E vai ficando. Então, vou concluir essa carreira e volto pra próxima. Então, concluindo a nossa segunda carreira aqui, ó. Ela tá ficando assim o nosso... O nosso motivo. Agora, eu vou virar aqui. E agora, só começa a repetição, tá? As próximas carreiras, a gente só vai repetir. Eu vou subir aqui com três correntinhas. Laço a linha na agulha. Pulo dois pontos aqui, ó. No terceiro, eu começo a trabalhar com o bloquinho de cinco pontos altos. Sendo um sobre cada um desses pontos altos que ficaram aqui, desses três. Aqui, dois. Três. E dois vão ficar dentro desse intervalo aqui, tá? Aqui, ó. Um. Dois. Então, faço três correntinhas. Uma, duas, três. Laço a linha na agulha. Aqui no intervalo, faço dois pontos altos também. Um. Dois. E então, faço mais três pontos altos aqui, usando esses três pontos como base, tá? Fazer um sobre cada um deles. Dois. Dois. Aqui, tá no segundo. E no terceiro. Então, laço a linha na agulha. Pulo aqui, ó, pro próximo motivo. Pulo dois pontos altos. No terceiro, começo a fazer a mesma coisa, tá? Assim, eu sigo fazendo até concluir a carreira. Quando eu concluir aqui, né? Que eu termino aqui no terceiro ponto alto. Então, eu, sem fazer correntinha nenhuma, faço um ponto alto sobre a terceira correntinha aqui. Como eu fiz aqui, ó. Aqui, eu fiz um ponto alto sobre o ponto baixo. Subi com três correntinhas. Vou terminar a carreira. Quando estiver terminando, eu mostro o final e a nossa próxima e última carreira. Gente, ó, concluindo, então, essa carreira. Aqui, eu fiz os cinco pontos altos. Laço a linha aqui na terceira correntinha. Vou fazer um ponto alto pra concluir. E ela ficar parelho aqui no ladinho, tá? Ó. Tá ficando assim, então, a nossa barradinha. Acho muito lindinho esse modelo assim. Agora, eu vou virar aqui. E mesma coisa que nas carreiras anteriores, tá? Eu vou subir aqui com três correntinhas. Uma, duas, três. Laço a linha na agulha. Pulo dois pontos de base. Aqui no terceiro, eu começo a trabalhar um bloquinho de cinco pontos altos. Onde eu vou fazer um ponto alto pra cada um desses pontos altos que sobraram aqui. Um sobre cada um desses três. Aqui, dois. Três. Então, eu vou fazer dois dentro aqui dessa correntinha, desse intervalo. Um. Dois. E vou fazer... Três correntinhas. Dois. Três. Laço a linha na agulha. Venho aqui e faço mais dois pontos altos dentro do intervalo, tá? Aqui, um. E dois. Faço, então, mais três pontos altos usando esses pontos altos aqui como base. Faço um pra cada um deles até chegar ao terceiro aqui. Dois. Três. E, então, pulo pro próximo motivo. Faço a linha na agulha. Aqui, pulo dois pontos. No terceiro, faço um ponto alto. E assim, eu sigo até o final da carreira, tá? E quando eu chegar ao finalzinho, eu vou concluir com o ponto alto. Faço cinco pontos altos aqui no ladinho, né? Vou pular esses dois pontos altos e vou fazer um ponto alto sobre a terceira correntinha, tá? Então, esse foi o modelinho de barrado de hoje. O vídeo de hoje era esse. Eu espero que tu tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. Comenta aqui embaixo o que tu achou desse modelinho. Compartilha com alguém que possa gostar desse tipo de vídeo. E obrigada por assistir até aqui. Grande beijo no coração de vocês. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.